E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de SpyFamily. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí que seu like é muito importante, me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros tem acesso a mais de 150 vídeos exclusivos. Tem o react de Noragami, ReZero, Tower of God, FateZero, The God of High School. Muito conteúdo bacana, é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição. Confere tudo aí que vocês vão curtir demais e agora bora pro react. Trigésima sétima missão, parte da família. Episódio 12, final da segunda temporada, ou final da primeira parte da segunda temporada, não sei se vai ser dividido ou se só vai ter 12 episódios mesmo. Mas que tristeza, mano, já acabou. Ah, velho. Toma é que seja um episódio legal. A Anya tá fazendo origami, tá tudo amassado. Nível máximo de dificuldade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser o Lloyd e o Bond Passeando Eita, tá treinando o Bond, mano É, ele já foi na missão lá com o Lloyd, né? Ele é mó bonzinho Ele é mó bonzinho O que é isso? Olha aí Ah, é verdade Será que vai ter flashback dele? Ah, é verdade Ah, é verdade A estrelinha da escola, né? Ah, é verdade Caiu Opa, cena do futuro Sorvetombo Aí, o Bond vai comer o sorvete? Aí, ó Foi rápido esse aí Ah, ele foi o único que pegou um sorvete duplo Vixe Vixe Ele que vai fazer cair Nossa Que desce urso Aí, ó Aí, ó Nossa Eita Eita, ganhou logo 3 Ah, no final o Bond ajudou Outra memória Outra memória Memória não, né? Tem lá que que é a previsão Ele que vai fazer tudo Ele que vai fazer tudo Já tô vendo Vai ser maior caos Ali, ó Ali, ó Olha aí, ó Passou Vai vir outro Vai vir outro É, ó Ele salvou Dessa vez Mesmo Ixi Achei que era Ior Vixe, um incêndio O outro Tipo Passe É Pro Passe Passe Vamos Sal Passe Quick Passe olha ali ó o fogo tá mó bonito E aí E aí E aí E aí E aí vai ter alguém ainda e eita ele estourou a colega Bondi entrou Tá maluco Bondi Ah é um cachorrinho Nossa é um cachorrinho maior pequenininho E aí 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 Isso funciona? Ele pegou o ar com a fumaça, né? Olha essa dupla, mano. Mas cadê a mulher? Puxa, tá pegando fogo no bonde. 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 Nossa, como ele ficou. Ficou todo murcho. Nossa, olha como ele ficou, mano. Sempre assim. Ele vai dar risada. O cachorro ali. Ah, é o cara, hein? Que maluco, mano. Tá pegando. Ele fez o treinamento lá, ó. Tá maluco? O Wade vai dar um pau nele. Nossa Senhora. O Wade vai dar um pouco. Tchau, tchau. O Wade vai dar um pouco. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. O bom desenho ficou muito engraçado, mano. Um ano de carne. Essa parte foi muito boa. É que vai ser dividido em duas partes do episódio? Ou isso já é o final do episódio? Acabou, mano. Ah, tem uma partezinha a mais. Tipo uma cena pós-créditos. Olha o origami. O que é isso? É um golfinho? É um pinguim. Olha aí, ela fez bem. Vixe, nossa senhora. Tô bom de magrela. Vai sumir. Tô bom de magrela. 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 Tá, agora acabou, né? Mano, não teve cara de episódio final, sabe? Tô suspeitando de se realmente não é, sei lá, final da primeira parte da segunda temporada. É isso. Vai mostrar os personagens, será? É, eu tô mostrando na geral, ó. Ah, isso aqui eu acho que vai ser tipo uma conclusãozinha, então. Meu Deus. O olho dela, velho. Ela é maluca. Ah, não! Fez um coração. Wtf. As ideias dele também. Tá logo numa missão. Vs. Isso. E aí Essa partezinha foi legal, mano. Gostei da musiquinha. O que vocês acharam do episódio, gente? Comenta aí embaixo, também não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto e falou!